previsões que eu vejo algo para acontecer em 2024 é um vulcão no Brasil ele vai estar acordando é como ele tivesse adormecido eu vejo esse vulcão no Brasil acordando gente e algo muito terrível acontecendo aonde vai estremecer a terra vai estremecer casas lugares e eu vou falar com vocês que é sobre isso que eu vejo muito acontecer no terremoto porque esse vulcão que está no Brasil vai estar despertando aonde vai estar acontecendo realmente muita tragédia no nosso Brasil 2024 eu vejo isso e eu tenho que passar aqui deixar registrado essa previsão que eu estou vendo a gente tô aqui no cantinho da preta velha a minha guia né a minha entidade é a preta velha e tô aqui com a minha orixá também Oxum tá ali ó hora aí minha mãe Oxum hora aí minha mãe Oxum gente fica aqui o aviso né para vocês que estão aí com medo de tsunami no final do ano na virada do ano que não é para ir para a beira da praia porque vai ter um tsunami na virada do ano isso não vai ocorrer eu não vejo tsunami na virada do ano invadindo algumas cidades e capitais do nosso Brasil eu não vejo isso ocorrendo eu vejo um tsunami fora do Brasil antes do final do ano sim acontecendo mas aqui no Brasil eu não vejo tsunami tsunami acontecendo principalmente na virada do ano tá bom então a chefe vocês um beijo de luz da vó baiana mas para o jogador Neymar gente eu vejo Neymar logo logo né aparecendo com a moça aí vindo assumir um namoro mas Neymar muito cuidado tá porque eu vejo mais uma gestação e mais um filho aí eita que eita né Neymar com uma gestação mais um filho ou melhor uma mulher né gestante do jogador Neymar e eu acredito que vai pegar ele de surpresa viu essa previsão que eu estou dando aqui eu acredito que vai pegar o jogador Neymar de surpresa então fica aí né a dica para o jogador Neymar se ele não quer ser pai porque astrologicamente essa moça tá no caminho dele isso vai acontecer eita que eita né